Professor e instrutor de violino, esse vídeo é pra você. Sabe essa música aqui? Você sabe, né? Essa é uma canção folclórica muito conhecida e que ela tá também dentro do livro do método Suzuki, volume 1. E a gente chama ela de Canção de Maio On ou a gente chama também de May Song, que é Canção de Maio em inglês, ok? Eu, quando ensino pros meus alunos essa música, eu não ensino a música. O aluno, dentro da minha metodologia, ele, primeiro, ele já sabe tirar de ouvido a música, né? Então ele tira essa música e quando ele vem pra aula a gente trabalha exercícios preparatórios pra que ele desenvolva habilidades nessa música. E eu vou te falar duas músicas, duas habilidades dessa música que eu trabalho com os meus alunos. Então, geralmente, todos os alunos erram nessa música esse ponto aqui, que eles... É uma semínima pontuada, né? E todos os alunos, eles tocam como? Sem o ponto. Eles tocam errado o ritmo. Por quê? É uma habilidade saber tocar a pontuada, uma nota curta depois. Então, o que eu faço? Eu desmonto isso e trabalho só a habilidade com o meu aluno. O que eu faço? Eu passo pra ele estudar assim, ó. Divide a semínima em três. Em três partes do arco iguais. Lá, 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 dó, mi. Lá, 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 dó, mi. Então ele faz muitas vezes esse exercício. Dessa maneira. E depois, então, aí eu falo pra ele agora, quando eu vejo que ele dominou isso, que ele entendeu essa matemática da distribuição, aí eu falo, agora a gente vai somar dentro da sua cabeça, somar esses tempos no arco, e você só vai contar dentro da sua cabeça. Um, dois, três, tá? Dois, três, e... Um, dois, três, e... De novo. Então, a gente consegue trabalhar essa habilidade desmontando isso e trabalhando com exercícios preparatórios. E quando você vai trabalhando isso, habilidades numa música, numa outra, numa outra, numa outra, numa outra, você vai construindo um violinista tecnicamente, com técnica. Ensinando violino com técnica. Não por intuição. Não contando com a sorte, com o talento, com o dom. Não. Você ensina violino com técnica, quando você sabe essas técnicas. A outra habilidade que a gente começa a trabalhar, e da dinâmica com o aluno nessa música, é que ela tem duas partes iguais no meio da música. E a primeira é forte, a segunda é piano. E aí, então, eu explico pro aluno. Olha só. Essa parte, ela é tocada desse jeito. Qual que é a diferença que tem aqui? Aí o aluno fica olhando e fala, ah, você tá usando mais arco e sai mais forte. E menos arco pro piano. Eu falo, exatamente. Então, eu explico isso pro aluno e trabalho isso com ele. Então, ele sabe. Quando eu quero tocar mais forte, eu uso mais arco. Quando eu quero piano, eu uso menos arco. Então, mais um exemplo de habilidades pra trabalhar com o aluno e desenvolver habilidades com o seu aluno. Se você é professor ou instrutor de violino, tá aqui nesse vídeo até o final, presta atenção nisso que eu vou te falar. Primeiro, deixa o seu like no vídeo se você gostou, um comentário aqui. E se inscreve no canal Dicas pra Violinistas, tá bom? Pra fortalecer aqui a nossa comunidade e a gente chegar em 100 mil inscritos. Falta pouco pra gente chegar lá em 100 mil inscritos. E a segunda coisa que eu vou te dar de presente, são 30 dias gratuitos do meu curso de professor. Não sei se quando você tá vendo esse vídeo, ainda tá disponível. Mas presta atenção no que você tem que fazer. Mandar uma mensagem no meu WhatsApp escrito hashtag ensinar violino. Tudo junto. Hashtag ensinar violino. Aonde você encontra o meu WhatsApp? Tem aqui embaixo dos vídeos do YouTube todos. No meu canal do Dicas pra Violinistas, tem o WhatsApp. E também no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, você tem lá na minha página principal o meu WhatsApp. Vai lá e me manda hashtag ensinar violino. Só isso. Não é pra mandar a paz de Deus, a PDD, bom dia, boa tarde, tudo bem. Não. Hashtag ensinar violino. E eu vou liberar pra você 30 dias gratuitos. Corre que eu não sei se ainda tá disponível. Corre que eu não sei se ainda tá disponível.